Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje vamos dar início ao módulo 5 da apostila 2 e o continente asiático, nós vamos começar, ok? O continente asiático, assim como a África, é um continente bastante diversificado culturalmente. É um continente com muitas etnias também, de nações milenares. Então, eu trouxe esse mapa aqui pra vocês, esse mapa coloridinho aqui, pra ver se dá pra vocês entenderem direitinho o continente, né? Então, se nós pudéssemos dividir aqui o mundo, se aqui tivesse continuidade, então, o meridiano de Greenwich ficaria mais ou menos aqui, passando por aí pela Inglaterra. Então, as terras que estivessem à direita do Greenwich são as terras do leste, o oriente, hemisfério oriental. E as terras à esquerda, hemisfério ocidental. Então, portanto, a Ásia é um continente oriental, ok? E vamos dividi-lo, então, agora, geograficamente falando, em Ásia do Norte, que é essa parte aqui, grande da Rússia, que é o maior país do mundo, com um pouco da Mongólia, do Cazaquistão, porque aqui tem uma parte da Rússia que pertence à Europa, né? Se você for ver geologicamente, a Ásia é emendada com a Europa, então, deveria... se chama Eurásia, na verdade, né? Mas, dividiu em dois continentes. Muito bem. Então, a Ásia do Norte, como eu acabei de falar pra vocês, abaixo dela, nós chamamos de Ásia do Sul, aqui, nós chamamos de Oriente Médio, Oriente porque está do lado Oriente, como eu acabei de falar pra vocês, e Médio porque está no meio. Se eu colocar o Greenwich aqui, ele está no meio da parte que é Oriente, por isso, o nome de Oriente Médio, formado aqui pela Península Arábica, tá? Mar Vermelho, Península Arábica, aqui nós temos o Mar Cáspio, que vai fazer também uma divisão com os montes rurais, que depois eu mostro no outro mapa pra vocês, e aqui. Aqui eu tenho o Extremo Oriente, por isso que eu chamo os japoneses, a Coreia, de Extremo Oriente, e aqui as ilhas, que formam a parte dos arquipélagos, as Filipinas e a Indonésia, tá? Então, aqui, eis a Ásia política pra vocês. O Oceano Índico aqui, banha nessa parte da Índia, o Oceano Pacífico do lado Oriental, o Mar das Filipinas, que não aparece aqui, e a Índia, que é o resultado do choque das placas tectônicas, quando se fez a Índia se encontrar com o resto do continente, e ergueu aqui o Himalaia, que é a parte mais alta. Que aí eu mostro no outro bloco pra vocês, tá? A parte da Ásia Física, tá bom? E aí E aí